A gente resolveu cortar o cabelo dessa gurizada. Essas foram as fotos 3x4 que a gente mandou fazer dos meninos e da Mônica para a escola. Eles precisam de identificação lá dentro da escola. O Matheus, o Murilo, o Marcelo e a Mônica. O que acabou acontecendo? Quando eu olhei essa foto, eu achei que o cabelo realmente estava comprido demais. Então, a gente resolveu cortar o cabelo dessa gurizada. O Marcelo vai ser o primeiro a cortar o cabelo. Põe o pezinho para frente, pode botar para frente ali. Assim, assim a tia ajuda. Não é para ficar curto, né? Sim. Porque está muito bagunçado. Sim. Dá uma ajeitada, né? É, tirar um dedinho e dar uma desbastadinha nesse que está mais alto aqui. É isso, não sei se dá para fazer. Para ele não ficar retinho. Ah, eu pensei naquele corte meio tigelinho, assim, sabe? Que tu bota o corte em volta. Mas não fica, sei lá, né? Mas eu digo, não precisa tirar tanto, mas para... Assim, tipo, o que está atrás da orelha, assim, sabe? Esse que está enroscando tirar, sabe? Sim, aqui e daí aqui. Até os dois dedos, né? Tu quer que ele fique com todo ele reto ou tu quer que eu desbaste um pouquinho aqui? Não, não, não. Faz ele assim, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é a vez do Matheusinho. Matheusinho, tá cortando o seu cabelo, amor? Tá cortando o seu cabelinho? Vai ficar melhor para lavar, Matheus. Que bonito e comportado. Matheusinho, tá cortando. Enquanto a Tia Nara tá cortando o Matheus... Murilo tá aqui brincando no computadorzinho. Oi, Bilo, depois é tu, né? A Mônica... Ah, tá brincando com uma bola de pilates... E o Marcelo já cortou o cabelo. E o Marcelo já cortou o cabelo... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto